Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então, pegue a cochila, aba na página 84. Nós vamos fazer da 84 a 87, tá? Então, aqui nós vamos para uma só hora de organizar. Então, neste capítulo você aprendeu que há programas de televisão que apresentam histórias reais e outros apresentam histórias inventadas, tá? Você leu um conto e também aprendeu que é possível conhecer um pouco mais sobre determinadas obras, né, por meio das sinopse. Conheceu os advérbios de tempo e de modo e entendeu que palavras terminadas em E por vezes tem som de I e terminadas com O, né, por vezes tem som de U. E aí vocês vão ter uma sinopse aqui, vocês vão ler essa sinopse, tá? E depois vocês vão fazer o seguinte. Agora, organiza nessa tabela os advérbios de tempo e os de modo, liam na sinopse, cadê o super-herói, tá? Então, nós temos os advérbios de tempos e o de modo. E quais são eles? Os de tempo, sempre, jamais, depois. E os advérbios de modo, né? Exatamente, perigosamente. Então, vocês vão localizar essas palavras, vão grifar e colocá-las aqui no espacinho, tá? Considerando que cadê o super-herói é um ponto, marca os tipos de programas mais adequados para reproduzir essa história. Então, nós temos jornal, desenho animado, filme e programa de entrevistas. Então, este ponto, ele se adequa mais, né, a desenho animado e a filme. Por quê? Porque o público dele, né, é mais infantil, né? Então, não dá para colocar nem no jornal e nem no programa de entrevista, tá bom? E depois, na página 85, vocês vão completar a cruzadinha, tá? Então, por exemplo, desculpa a resposta das dicas e preencha a cruzadinha com palavras terminadas em E, I, O e U. Então, por exemplo, eu tenho a primeira dica. O meio de transporte motorizado que exige o uso de capacete. Qual que é esse meio de transporte? É a moto. Então, vocês vão lá, preencher moto, tá? Tem o número, vocês vão acertar o número que vai dar certinho as declinas, tá bom? Aí, lá na página 86, o que vocês vão fazer, tá? Vamos fazer o joguinho, né, o caça-palavras das sinopres. Então, vocês vão lá recortar o encarte da página 219. Vamos seguir o passo a passo aqui. O que vocês vão fazer? Vamos pegar o encarte, né? Vão recortar onde tá fazendo aqui a parte bem marcada. Vocês vão recortar. Vão virar as pecinhas para baixo. Para baixo, aí vocês vão, por exemplo, eu vou ler a sinopse. Conto surpreendente de um saco que vira, que finalmente vira príncipe, mas de tão mandão, todos querem que ele volte a ser saco. Que conta é esse? Ou que história? Que filme é esse? Aí vocês vão pegar e vão ir procurando na pecinha. Qual que é o nome do ponto? Que é o saco vira rei, vira saco. Aí, acertou? Legal, você vai recolher aquelas pecinhas e vai ganhar o jogo quem tiver o maior número de peças. Tá bom? Faça um joguinho, é bem bacana. E depois vocês vão fazer. Aqui tá pedindo pra fazer em dupla, né? Mas aí você vai ter que fazer em casa, com ajuda e orientação de quem estiver estando com você. Vocês vão produzir um conto, vão fazer uma produção. Para isso, deve iniciar o trabalho respondendo essas perguntas. Então, qual é a história, o enredo do seu conto? Quem são os personagens principais do seu conto? Onde a história acontece? Ela é uma história de amor, um suspense ou é uma comédia? E qual é o título do conto? E aí, por fim, vocês vão fazer o continho de vocês aqui no espaço que tá se pedindo, tá? Então, pra fazer, pra montar um conto, nós precisamos de ter todas essas características. Tem que saber o nome, o enredo, os personagens, né? Pra a partir daí nós começarmos a criar a nossa história, o nosso conto. Aí vocês vão fazer aqui bem bonitinho. Façam tudo aí com bastante atenção. Se você não tem dúvida, pode chamar. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho